O trabalho que nós estamos fazendo, meio ambiente, ciência, tecnologia, cidades e outros setores do governo, alguns cientistas, colaboradores, é para levarmos para o centro de governo, o presidente Lula também ouvindo a fazenda, algo que trabalhe a questão da gestão do risco climático. Aí é uma agenda de adaptação, uma agenda de preparação para que esses municípios que são suscetíveis a esses eventos climáticos extremos, eles tenham cada vez menos consequência. O evento extremo vai continuar acontecendo, agora nós estaremos mais preparados, mais adaptados. É uma política de médio e longo prazo, é uma intervenção para que a gente saia da lógica de ficar apenas fazendo a gestão do desastre para a gestão do risco.